Então, quando Jesus foi preso, e como foi a sua reação? Quando descobri que traquejava ao negar que era companheiro de Jesus. Como se não bastasse tudo isso, agora me aparece o sinal de Jesus. Esse homem está atrapalhando o nosso estreno com esse coração. Ele está pondo fogo contra nós. Precisamos dar um jeito de acabar com isso, né? Nós não conhecemos. Eu conheço uma pessoa que pode nos ajudar. Quem? Quem é esse? É um tal de Judas, que está sempre com ele. Alguma recompensa em dinheiro, eu posso convencê-lo a nos levar até Jesus. Mas não se esqueçam que é Páscoa. Não podemos causar com o mundo para não atrapalharmos as festas. Eu estava passando aqui por perto, e eu vi a conversa de vocês sem querer, e eu acho que eu posso ajudá-los. Posso levá-los até onde está Jesus. Para! Tudo bem. Para! O que é Páscoa. Esse é o Jura? Só que tem um pequeno problema. Tudo bem. Você terá uma boa recompensa. O que está acontecendo aqui no palco, aqui no palco da Pólia. O que está acontecendo aqui no palco, aqui no palco da Pólia, aqui no palco da Pólia. O que está acontecendo aqui no palco, aqui no palco da Pólia. O que está acontecendo aqui no palco da Pólia. O que está acontecendo aqui no palco da Pólia. O que está acontecendo aqui no palco da Pólia. Ainda esta noite, serei entregue na mão dos homens. E um, um entre vocês, é aquele que irá me trair por um punhado de dinheiro. O que está acontecendo aqui no palco da Pólia. Senhor, tu sabes que eu te amo, te respeito, mas o que disseste é demais para nós. Estamos chateados, tristes e aborrecidos com estas acusações. Seria melhor que vós apontasse logo este traidor. Pedro, 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 ainda esta noite, antes do galo cantar por duas vezes, tu me negarás por três vezes. Jamais, Senhor. Neste momento, Jesus convida os apóstolos para orar. Pedro, João, Tiago, acompanhe. Desde que é chegada a minha hora. Eu vou orar ao Pai. Vigiai enquanto eu oro ao Pai. Vigiai para não cair em tentação. Pai, afasta de mim esse palco. Mas, se é do teu agrado, faça a sua vontade e não a minha.